RKA4JV E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender a organizar os dados em gráfico de coluna simples. Mas o que é um gráfico? Um gráfico nada mais é do que uma tentativa de expressar visualmente os dados ou valores numéricos. Isso ajuda a compreender melhor as informações. Por exemplo, aqui eu tenho essa estante e nela tem algumas bebidas e comidas. E eu organizei esses itens através de uma tabela. Eu coloquei os setores e a quantidade. E aqui embaixo, eu coloquei o total. O que eu vou fazer agora é pegar essas informações e construir um gráfico de coluna simples. Um gráfico de coluna nada mais é do que uma representação dos dados através de colunas. Ou seja, eu vou representar cada informação dessa aqui através de uma barra. E eu começo construindo duas retas desse jeito aqui, que nós chamamos de eixo. E em cada eixo, eu coloco a categoria da informação. E essa categoria, às vezes, pode ser uma qualidade ou então uma quantidade. Nesse eixo aqui, eu vou colocar as quantidades. E essas quantidades podem variar de zero até a quantidade que eu quiser analisar. No caso aqui, eu só vou colocar 6 porque a maior quantidade que eu tenho é 6. Eu poderia ter colocado de 2 em 2 também, mas como tem espaço para colocar de 1 em 1 no eixo das quantidades, fica mais preciso desse jeito. O ideal é sempre colocar o mais preciso possível. Caso você não tenha papel quadriculado, utilize sempre uma mesma medida da régua. E nesse eixo aqui, eu vou colocar as qualidades, ou seja, os setores de cada comida. Vou começar colocando os grãos, depois as frutas, as bebidas e, por fim, os enlatados. O ideal é utilizar a régua para construir esses eixos, fica mais preciso. Além do mais, é importante sempre deixar o mesmo espaço de um setor para o outro, fica mais organizado. O que eu vou fazer agora é colocar barras que representem a quantidade de cada um desses setores aqui. Quantos grãos tem? Como nós vimos aqui na tabela, temos uma quantidade de 4 grãos. Então, eu vou colocar essa barrinha até aqui o 4, desse jeito aqui. A barrinha de frutas vai até o 6. A barrinha de bebidas também vai até o 6, desse jeito aqui. E, por fim, a barrinha de enlatados também vai até o 6. E, como as minhas barrinhas estão na vertical, nós chamamos isso de gráfico de colunas. E ele é simples porque ele só tem uma coluna para cada qualidade. Eu posso pintar cada barrinha também. A barrinha de grãos eu vou pintar de amarelo. A barrinha de frutas de azul. A barrinha de bebidas de roxo. E a barrinha de enlatados eu vou pintar de verde. Eu posso colocar também uma legenda que ajuda quem está lendo o gráfico a compreender os dados. É um auxílio para cada informação. Então, a barrinha amarela significa que é a barrinha de grãos. A barrinha azul é a barrinha de frutas. A barrinha roxa é a barrinha de bebidas. E a barrinha verde é a barra de enlatados. Então, essa aqui é a nossa legenda. E eu posso colocar também em meu gráfico um título que diz do que o gráfico se trata. Eu posso colocar o meu título como setores alimentícios. Então, isso aqui é um gráfico de coluna simples. É importante as barrinhas terem a mesma largura para que o gráfico fique bem representado. Fica mais organizado. Fica melhor das pessoas entenderem. E olha que interessante. Olhando o gráfico, eu consigo identificar que essas três barrinhas aqui são iguais e essa aqui é menor. Ou seja, eu consigo tirar uma conclusão a respeito de um determinado tema de forma mais rápida. Esse tipo de gráfico é ideal para quando quisermos comparar as quantidades. e utilizar um papel quadriculado ou então uma régua te ajuda na construção desse gráfico, porque fica mais preciso. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!